O Lombardi, agora, o Balanço Geral é o seguinte, é o mais completo noticiário da sua tarde. Sabe que reportagem que nós vamos mostrar agora? É a seguinte, você que tá chegando com a gente agora, presta atenção, você que tá com a gente desde o meio-dia, vale a pena assistir o Balanço Geral. Eu vou mostrar agora um bebê, olha essa história, bebê que morreu depois de receber uma medicação em um pronto-socorro na Grande São Paulo. Atenção, a família registrou o boletim de ocorrência. A família não consegue entender o que aconteceu. Levaram o bebê lá, pro bebê ser salvo, e o bebê acabou sendo morto. Veja comigo. No IML, a família estava inconsolável. A pequena Vitória, de dois meses, morreu depois de dar entrada em um pronto-socorro na Grande São Paulo. Ela tava bem, chegou lá rindo, brincando, aí foi tornar sala de medicação, não sei o que aconteceu lá, que ela morreu. A menina chegou ao pronto-socorro municipal Arnaldo Figueiredo, na cidade de Barueri, depois de vomitar duas vezes em casa. Foi medicada e morreu logo em seguida. Segundo a família, a menina foi medicada com soro fisiológico e um remédio para gases. A enfermeira foi aplicar a medicação, a nenê já esmoleceu, aí minha cunhada falou assim, tem coisa errada, ela não tá bem, ela tá esmolecida, ela tá com o olho fechado. A enfermeira, não, tá tudo bem, é porque ela chorou muito. A tia conta que os médicos tentaram reanimar Vitória, mas tudo foi em vão, ela não resistiu. O médico correu, fez os batimentos para tentar reanimar, mas não conseguiu. Não conseguiu, o médico também não soube explicar, ele falou, a única coisa que eu sei é que teve uma parada cardíaca, mas a gente não sabe a causa. Renato registrou o boletim de ocorrência e quer saber o que aconteceu com a filha. Investigar e ver se tiver algum culpado, que pague, só isso. Outro caso aconteceu em um hospital da Zona Leste de São Paulo. Um bebê, uma menina de quatro meses, morreu nos braços da mãe, aguardando o atendimento. O hospital abriu uma sindicância para apurar o caso. A Lívia Nascimento deu entrada no hospital com falta de ar, passando pela triagem normalmente porque nenhum enfermeiro diagnosticou nada grave. Os enfermeiros pediram para que a mãe e Nara Nascimento, de 18 anos, esperasse junto com o marido, Vinícius. Minutos depois, a belezinha morreu. A Secretaria de Saúde diz que os fatos estão sendo apurados e que se falhas forem constatadas, os responsáveis serão punidos.